Música Caralho, tá muito gelado! Tem problema, meu amigo? Mano, eu tenho problema, véi. Qual que é o teu problema? Brasil não veio a curar. Mano, você não quer mudar de vida, não, véi? Rapaz, opa. Fica rico. Proposta, bora. Começar a ganhar dinheiro, você não tem que correr atrás do combo. Tem que trabalhar pra ganhar combo. Não, esse é meu sonho. É esse que é seu sonho, cara? Então bate no peito. Continua trabalhando. Nossa. E aí, ô mano, já ouviu minha música aí? Canta aí, canta aí. Desgraçado. E aí, Roberto Carlos, caralho? Bora, mano. Tá trabalhando, tu vai atropelar? E aí, olha a amiga aí, mano. Qual foi? Olha o tanto de duro, olha o tanto de duro. Motoboy tá trabalhando, tu vai atropelar? Tu tá na calçada. Irmão, vamos atropelar. Tudo que é motoboy. E da música, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, tá ligado? Nós queremos corres. Você quer os corres ou não quer? Vambora, vambora. Irmão, tu tá com o Real Gangsta aqui, filho. Pode falar. Tem alguém que não tá? Pode me dar, irmão. Real Gangsta tá contigo aqui, irmão. O que você faz aí da vida? Ai, mano, acabei de lançar o meu primeiro single aí da minha mixtape, Free Little Country. Mas aí, mano, tô aberto a proposta aí, entendeu? Irmão, eu te dou duas propostas. Você tenta cantar sua música na praça e ganha dinheiro. Ou a gente começa a ir pra vida ilegal agora. Caraca, irmão. Fazer o seguinte. A gente vai fazer o dois. Caralho. É, você tem uma boa. A gente vai pro ilegal e a gente vai lavar nossa grana com os shows que eu vou fazer nessa cidade. Caralho, velho. Isso aí não é muito criminoso, não? Ha, mas eu sou Real Gangsta, irmão. É assim que o Rap ganha a vida. Tá. Curtiu? Não, não curti não, mas eu vou aceitar porque é o que a gente tá tendo, né? Abraça a ideia, irmão. Eu abraço a tua, tu abraça a mim. Beleza. Desce aí, rapaziada. Mudança de vida e não é rifa. Pô, louco. Sim, né? Simples. Nós vamos fazer uma parada. Certo. A barca. Vou te falar qual que é a barca que ninguém na cidade ainda não tá correndo atrás. Mas, tipo assim, isso aí vai ser, tipo... Vamos plantar nosso futuro agora, tá ligado? Pra nós ficar milionários daqui a um tempo e começar a nossa vida bandida, sacou? Porque quando um abre portas, aí os outros vêm querer entrar, tá ligado? Nós vamos abrir porta aqui na capital. Sabe por quê? Porque eu descobri uma barca pica. Barca pica. Pra parar de ficar trabalhando pra ganhar um combinho ali, eu tô aqui, tá me entendendo? Aí, agora eu curti. É o seguinte. Dentro de todas as casas da cidade aí, a gente tem uma chance de encontrar uma boa semente de maconha, tá me entendendo? A gente começa a fazer nossa plantação de maconha, vai arrecadando umas lockpicks, vai começando a montar um caixinho legal. Vai recrutando gente pra gente monopolizar a parada. E a ideia que eu tava pensando é, nós começamos nossas plantações lá pro lado do norte, longe do movimento, tá entendendo? Onde ninguém vai desconfiar. A gente vai plantando, vai deixando nosso monopólio acontecer daquele jeito como? Colocando um ou outro pra trabalhar, plantando a maconha. No início, mano. A gente não precisa ficar rico, tá me entendendo? A gente só precisa ter nosso poder, nosso império. Porque a riqueza não vai vir agora. A economia não vai permitir que a gente vai ficar milionário. Mas, daqui a um tempo, irmão, a gente pode estar comandando a cidade. Tendo nossas paradas, nosso porra, comando, poder, tá me entendendo? Nós vamos plantar poder, sacou? Peguei o código, peguei o código. E aí que vocês vão precisar disso. É, no começo é isso. Por causa que a gente tem que entrar nas casas, tá entendendo? Isso aqui que é as paradas pra entrar nas casas. Já tenho, meu, já tenho. Pô, eu preciso pegar o meu, mano. Qual que é seu nome, mano? Eu sou Little Conde, irmão. Pode me chamar só de Little, já é? Beleza, Conde. Vai ser o seguinte, mano. A gente vai fazer a parada. Só que a gente precisa de arrumar a chave dele aqui e pelo menos mais um maluco, tá ligado? Certo. Mano. Vamos embora. A gente pode ir nós três, irmão. A gente é o trio Ternura. Você já ouviu a história do Pablo Escobar? Aham. Que a nossa não vai ter nada a ver. Vamos embora. Eu vou só trocar essa roupa porque eu tô muito randola, velho. Tá. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Vai, vai, manda. Você sabe essa lojinha do central aqui, onde que tem uma portinha secreta que abre? Entra lá nessa portinha. Você sabe onde que é? A direita aqui. Entra lá e vai lá na porta lá no fundo. Cuida do carro aí. Vai lá na porta lá no fundo? Ué. Não tem nada. Vamos não. Aí a lavagem... Oxi. Oxi. Aqui era a lavagem ontem, pô. Vixe, mano. Então, peraí. A gente já tem um contato da lavagem? Tem. Tem outro. Vem cá. Eu sei onde que tem outro. Opa. Será que aquela ali só funciona de noite? Porque quando eu vim era de noite. Mas agora tá de noite, tá não? Não, tá de dia. Quê? É, aqui no meu meio que tá amanhecendo. Aqui tá quatro da manhã, mano. De noitaço. É, mano. Esse clima é bipolar, tá ligado? Mas aí, será que é por isso que tem hora que eu tento roubar de noite e não dá porque talvez tá de dia? Eu ia pensar exatamente isso. porque pra mim agora vai dar 11 horas da manhã. Meu irmão, como que prozeiro tá dentro do carro. Vai dar 11 se pra mim é 4 da manhã. Pode ser. Pode ser os horários não permitem. Faz sentido, né, mano? Caralho, que viagem. Faz sentido, pô, tá um sentido. E eu descobri que roubando casa tem tudo na casa, mano. Tudo. De camisinha a arma. É na de casa. Colô. Arma também? Será que já tem alguém armado por aí, véi? Acho que não, mas tipo... É nessa da direita. É um malandro com arma, irmão. É, parceiro. Eu descobri que tem tudo na casa. Ainda mais se vem cofre. Ó, já tem gente aí se pá, mano. Não, não. É aqui, é aqui. Não, não. Mas aí, se um abrir a porta todo mundo entra? Não. Ih. Viu? Caralho. Ih, mané. Aqui não era a casa do hacker, não? Tem uma história que um hacker famoso morava aqui. Tá, porra. Tu lavou meu dinheiro, pô. Caraca, mané. Você tá jogando, joga no meus peito. Calma aí, eu vou ficar na porta da contenção ali. Bonado, eu quero grana. Será que quando a gente tá lavando a polícia, vem? Não, né? Porque esse lugar aqui deve ser escondido. Acho que não, senão eu ia... E é, nós estamos lá assustados. Já era, lavei. Vamos embora. Caraca, mané. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, eu meto de pé. Aí, tem um lá naquela pontinha. Será que esse negócio sempre vai tá aí pra isso? Aquela pontinha, tinha ontem. Não teve potencial, não. Mano, você é um real gangster. E lavou quantos? Lavou 50? 50? Deixa eu ver. Mano, eu nem vi quanto que eu peguei. Eu sei que eu tava com 3 mil em sujo. Mano, veio o dinheiro inteiro, mano. Sem imposto nenhum. 100%? 100%, velho. Ah, velho. Você tinha 6 mil só? Porra, eu vou investir em fuga, então, mano. Fuga? Quem tá melhorando? Não é roubo de caixa, não? Roubo de caixa, eu roubo um caixinho ali, eu tô aqui. Opa. Eu tô comendo. Ô, chefe, hoje eu tô sem conta. Vê 50%? Normalmente se empatou. Acabou, tá? A empresa tá fraca hoje. Fechou? Tranquilo, valeu. Alguém de vocês aí tá precisando? Mano, eu tô comendo agora, mas daqui a pouco eu vou ficar com cês. Mas tá tranquilo. Vamos atrás de mais um aqui, velho. Tá, então. Falta uma mina, velho. Exato, eu ia falar isso, irmão. Nós precisamos de uma mulher. É o cérebro, né? É o cérebro. Cérebro, total. Exato. Cê não conhece nenhum, mas que eu só conheço homem, por incrível que pareça. Pô, mano. Também não. Tem que ser uma mina boa de lábia, que sabe se infiltrar nos lugares. Mano, por que esse cara tá falando assim, velho? Tô, mano. Da cota. Da cota, beleza? Mano, tem uma menina que me roubou ontem na velocidade da luz. Ela era boa, velho. O que que cê tá fazendo? Bom dia, bom dia. Fala aí, cabeludo. Não sei dar uma carona, não. Beleza. Pra onde cê tá indo? Tá, mas eu e mais dois. Consegue? Depende, quer ir pra onde? Na paz do senhor. Aqui na morgueiria. A paz do senhor. Ai, aí tu, pô, amassou, irmão. Opa. Ele tem sorte, que eu não tô com a Glock aqui. Vamos adiantar o pé de cara? Eu compro um armazenar para a próxima pessoa. É na Ammonation. Mas tem que passar no banco pra sacar o dinheiro. Eu preciso de um, irmão. Aô, lombriga. Opa, dona. Dona. A chama. Alô, dona. Ô, ô, da bike. Aí, cabelo de fogo. Ô, madame. Para aí. Que foi, gente? Seguinte, você pode continuar a sua remada de bike até ali no busão e começar a levar uma vida normal, tendo que fazer 25 rotas pra comprar um combo. Ou então, você pode entrar dentro desse carro e começar a sua vida ilegal agora. O que que cê acha? Ah, não, gente. Eu sou uma mulher de bem, pelo amor de Deus. Faz esse tipo de coisa. Ah, faz isso comigo. Por isso que a cidade tá sempre na mesma. Sempre na mesma. Gente do bem é o cara. Tem que abraçar as oportunidades, irmão. Aqui, ó. Mota por lá o cara e vamos conversar com a mulher. Ô, para a doutora, beleza? Ô, foi mal, foi mal. Foi mal. Eu acho que saiu meio errado. Opa, tá bem, galera? Ô, louco, mano. Tá de brincadeira. Mano, então, vocês querem continuar com essa vida monótona ou vocês querem partir pra vida do crime, velho? Rapaz, tu fala que eu acabei de chegar aqui, velho? Essa vida monótona. É assim que é bom. Tá puro e virgem. Não, então, depende. Tá dando dinheiro trabalhar, mas a gente não tá prometendo dinheiro, não. A gente já tá prometendo tá ligado, né? Movimento. Ah, entendeu. Tipo assim, polícia atrás, crime. Vocês dois namoram? Não, não. Não, só com exílio. Bora, bora, então, pô. Entra no carro aí a dama e o cara no porta-mala, né? Gente, exato, exato. Entra no porta-mala aí o cara, né? Como é que faz pra entrar no porta-mala aqui, rapaz? Mano, é só você esperar aí onde que... É demais. Não, é uma brincadeira. Ah, é só. Cara, agora que eu entendi, velho. Boi, hein? Tá bom, a gente só tinha mais uma vaga. Então, como você entrou, ele vai ficar pra trás. Já manda uma mensagem dele aí e fala assim que Deus abençoe. Manda uma mensagem pra ele que depois ele vai ser recompensado por lhe apresentar pra gente. Você não precisa sacar o dinheiro. Você não precisa sacar o dinheiro. Ah, eu tô? Ah, você já tá com o dinheiro na mão. Você fez o bagulhinho da bagulhada lá, compra dois lá. Rapaziada, como você se chama? Levi. Levi? E tu? Atan. Eu sou o Atan. É dama. Comprou dois. Dá hora, pô. É o maluco do TTK, TTTOK, né? Nossa, é. Ei, tu não é o maluco do TTTOK? Sou eu mesmo. Sou seu fã, mano. Parabéns pelo trabalho, hein, velho? Quer ficar rico? Ô, louco, arrasta pra cima. Isso foi um código que eu peguei. Como assim? Isso foi um código que eu peguei. Eu peguei, tá? Eu ensino você a ficar rico. Como? Me chama no Insta aí. Não, não, não. Eu não vou acreditar nisso, não. Você tá a pé no meio da rua. Você viu quanto que tem no banco? Você quer começar a entrar pra vida do crime ou você quer vender custo? Fala a verdade. Nós queremos colocar você pra vida do crime. Então eu entro nesse vídeo do crime, então. Tá dizendo. Olha como é que o cara é golpido. Meu parceiro, meu parceiro. Cadê ele? Tá com o veículo aí? Eu tenho, meu parceiro. Cadê o veículo? Cadê o veículo? Você pode ficar rico, não importa como. Irmão, a gente não vai cair nesse papo. A gente quer a vida do crime e vender droga. Mas é a vida do crime, rapaz. Sabe como é que eu ensino você a ficar rico? Hã? Você pega um bar. Hã? Pega. Na praia. Você faz uma divulgação. Hã? Levo você para Detroit. Hã? Você faz serviço de poiote e você leva as pessoas. Com isso aí eu faturei meu primeiro milhão. Fala aí. Alô? Estou escutando um cara aqui para aplicar o golpe. Você está onde? Estou indo Detroit. Nossa. Todas as pessoas aí. Não, bora então. Cadê seu carro? Está na garagem. Então bora, mano. Pega lá. Beleza. Vou pegar lá. Onde você vai? Não, me passa o seu número aí. Pega aí. Não é fácil. Pera. É, mano. Manda a hora aqui para o mano. 069102. Pegou? Como que é o seu nome? Levi. Liga aí. Passa lá na praça aí para eu pegar o meu pago aí. Ah, passa o meu pago aqui. Deixa eu sacar aqui. É que está na minha moto. Deixa eu sacar aqui o pão. Bora, bora. Dá para correr. Que isso? Tá errado no... Irmãozinho, dá uma corina para nós aí. Opa, gostei do cabelo, hein, mano. Bora, 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 bora. Dá de style, hein. Tá louco. Dá um carona aí, por favor. Quer? Tá, alô, tá. Então vai comprar o meu. O meu está na minha moto. Tá. E agora? Agora a gente já começa a ir tentar roubar a casa, mano. Bora, bora. Mas o que é que precisa para roubar a casa? Pé de cabra. Pé de cabra. Pinta coragem. Eu preciso comprar um, porque eu não tenho. Eu comprei. 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 Para de para me comprar o meu. Eu estou sem também, mano. Por que você não falou que você estava sem o Roberto Carlos? Porque eu já comprava para você, né, velho? O meu estava na moto. Não tem uma outra aqui perto? Dá para eu comprar aqui. Aqui na nossa direita. Eu estou com uma grana aqui. Posso comprar. Ele comprou para vocês. Vai, pega aqui vocês dois enquanto isso. Fechou, irmão. Mandei um. Peguei, peguei. Eu limbei, lim... Peguei outro. Aí. A polícia, se ele te para... Perfeito. A gente já está com um a menos. Vamos ter que recrutar outro cara lá na praça. Vamos embora. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Está limbando. Está limbando. Está limbando. Esse lugar aqui é ruim mesmo. Aqui nós começamos no norte. Mano, então lá no norte tem muita casa para... Eita! Lá no norte tem muita casa para roubar? Tem aquelas casas do... Essas casinhas aqui, ó. Vou marcar no GPS para tu aqui, ó. O que eu pensei em a gente roubar aqui na mansão. Foda que a polícia está perto, né? Então, no norte tem aquelas casinhas lá. Vocês sabem o esquema, né? De entrar agachado na casa, com o alarme no... Caramba, um bandido agachando? É, tem que ir agachado. Tem que ir agachado na casa, no sapatinho, sair vasculhando tudo que é armário e já era. Agachado. Se você andar em pé, você vai ligar em alguma armadilha e vai disparar o alarme. Nosso objetivo é procurar semente de maconha. Ah, fechou. Olha, mano, esse carro está bebendo muito, velho. Não é só seu carro, não. É, todos. Bebendo pra caralho, ó. Tá, vamos entrar na rádio maconha aí, velho. Ixi, eu não tenho rádio. Caralho, a gente pegou a mina mais dura possível, velho. Pô, gente, eu estou pobre. Lá tem uma lojinha, a nossa compra está lá. Quanto que é um rádio? Baratinho, acho que é uns 10 mil. Puta que paga. Não, estou usando 300. Ah, não, 300 conto a suave. Ah, também não tem rádio não, agora que eu lembrei. Ah, a gente vai ter que passar e comprar, então. Não fique triste. Saudade. Oh, meu amor, não fique triste. Saudade de... Minha vida é cigana, me afastou de você. Você fez o curso com Roberto Carlos. Vai lá. Não dá pra sacar dinheiro aqui, não. Tá aí, não conseguiu entrar na city? Deixa eu ver. Algum de vocês dois compraram pra mim? Pera aí. Ih, não, mano. Na hora que ela chegar no aeroporto, vocês me avisem que eu vou buscar ela lá, hein. Ô, Roberto, você está passando o combo por quanto? Não estou com o combo, mas... Não, isso aí foi só pra levantar o dinheiro pro veículo. Vou fazer a RP com a minha gata. Mas tem algum aí? Tem mesmo? Também não posso. Vou fazer a RP com a gatita. É isso aí, irmão. Passa depois... Tentar colocar... Inserir ele no vidro do creme. Eu vou cair dum. Ai, meu Deus. Pra mim, você é tudo... Mano, meu Deus. 250 conta gasosa, velho. Rádio, quer pra entrar? Ah, é? Não pode dar meta, né? Todas pra lá. Entra na rádio. Raul aí. Raul como? R-A-U-L? R-A-U-L. Raul. Salve, Raulzada. Alô, teste. Opa. Não escuta. Tá ouvindo, hein? Positivo. Ah, que show. Tá, começou a chover. Tentativa de começar uma vida no crime. Eu vi o sol raiar nessa cidade procurando novidades. E só achei aquela. Não é possível. Eu fiquei quatro horas seguida indo em lugar, fundo lugar. Ou vocês acham melhor eu deixar a Tainá entrar, ver como joga, sentir o clima e depois eu começar a colar com ela. Porque senão a gente vai querer ficar avançado e ela ainda vai ter que aprender o básico. Vou deixar ela apanhar os dois primeiros dias, né? Eita, tem que achar esse lugar aí. Eu tenho certeza que ninguém se dedicou mais do que ele. Senão ela não vai pegar gosto. Ela vai acabar achando que é muita coisa e vai acabar saindo fora. Foi isso, minha gata. O que será que é verde, hein? Deve ser um lugar bem afastado, eu acho. Mano, caralho. Imagina aí nós dominando o norte, mano. Nossa, isso é muito pica, velho. Olha, eu tô ropa, hein. O norte? Caraca, o donos do norte? Isso é uma coisa... Isso é o, assim, né? Começo de um sonho. Seu sonho começa, tipo, o sonho e termina o sonho? Mano, boa sorte pra nós, rapaziada. Já desçam do carro aí e vamos sair entrando nas casas. É um em cada, né? Aqui deu ruim. Será que é por causa do horário? Que horas são aí pra vocês? Pra mim tá às seis e quinze da manhã. Aqui pra mim é meio-dia. Tem que esperar anoitecer, então. Vou trocar de voo. Pra mim é às sete horas da noite. Tem um americano perdidaço aqui. É sério, irmão? Ô, mano, foi mal, velho. Achei que... É sério, velho. Não é americano, não. Não é americano, não. Não é americano, não, velho. É sério, velho. Foi mal aí, mano. Nós achamos que você era americano, velho. Nós achamos que você era americano, velho. Tá, fechou. Foi mal, hein, mano. Tá fazendo o que aí pelo norte? Aquelo? É. Tava roubando casa, que nem vocês. Mano, quer entrar pra ganha então do roubo a casa? Caralho. Vamos roubar a casa. O que você já conseguiu ir até agora? Eu? Eu consegui... Relógio? É... Tem que testar nossas e... Impressora, abajus. Ah, fechou. Porra, mano. Só artigo também. A gente também conseguiu isso. Rádio, joystick. Mano, eu encontrei numa casa de uma pessoal, pessoal, assim, porque só é não, tá ligado, mano? Cara, como que o cara... Como o cara guarda uma banana com uma camisinha, hein, cara? É foda. Nós estamos na rádio, Raul. Você tem rádio? Raul, tem. Agora, vou ter que começar a ficar num estilo mais bandido. Caralho, isso. Pô, deixa eu falar. Tava cheio de polícia aqui, tá? Agora há pouco, viu? No paleto. Tinha umas três e quatro. Aí é foda. Não é possível. Sério, sério. Três e quatro tem a turma aqui. Aí é foda. Capacete já serve, mano. Nossa, preciso de um rango, velho. Eu tenho aqui. Pega aqui. Beleza. Eu vou precisar. É, a escada não tá dando pra entrar, não. É pelo horário, mano. Tem que ser de noite. De frente a loja aqui. Pera, esse tendozinho não tá dando não. Cuidado com o carro aí. O cachorro me mordeu. Aí ele me mordeu. O cachorro, aí eu apareci e eu tava assim, pô. Pera aí, então, pera aí. Deixa eu entender. Você não é assim, então? Não. O cachorro me mordeu. Aí eu... Entendeu? Deixa eu fazer outra pergunta. Por um acaso, mais alguém tentou te matar ou atropelar, velho? Tentaram. Isso que é uma cara. Dito. Todo mundo achando que eu era americano. Mano, se você chegar na cidade desse jeito, você tá fudido, pô. Todo mundo vai te levantar, pô. É, pô. Caralho, mano. E aqui, no seu relógio, que horas agora? 14 horas. Pra mim já é 21, pô. 21, então já vamos tentar roubar. E pra mim são 2 e 49. Beleza, o carro já tá trancado. Fui. Ah, mano. Eu vou ir pra casa da última rua. Mano, aqui pra mim não tá dando não, velho. É que eu consegui dar a pinatra não. Nossa, eu tô com medo. Galera, eu acho que eu vou ter que, se eu não tomar um, se eu não for ali rapidinho, eu vou acabar me matando aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, se alguém ver polícia também, avisa, hein, velho. Que eu não sei se a gente tem que correr ou esperar ver se os caras vão perguntar alguma coisa. Não, tem que correr, né? Tem que esperar dar 10 horas. 2 e 30 da tarde aqui ainda, velho. Tem que arrumar isso, tem, velho. Não, não. É 8 da manhã. Pra cada um é um horário? Será que é de horário? Porque cada relógio tem um horário. Tem rango aí? Deixa eu ver. Não, acho que quem tem é o Roberto Carlos. Ah, tá. Vou esperar ele. Dá o osso, rapaziada. Ué, mano. Caralho, até os horários do mundo aqui tá muito louco pra mim, velho. É, pra mim também. Sem contar que tá 80 graus aqui, mano. Como é que nós estamos existindo? Ah, por isso que eu tô com essa roupa, a chuva caindo aí. 80 graus em ventania. Acho que nós estamos dentro do micro-ondas e ninguém contou, velho. Ava americana, loucão. Ontem? Nossa, 3 e meia ainda. O horário não passa, velho. 29. Deixa eu tentar. Vocês têm energético? Eu deixei os meus na minha moto, mano. Eu não tenho, não. Tem maluco aqui também tentando roubar, hein, velho. Já tem competição aqui, meu Deus. Se pá, nós vamos pra outro lugar. Tá conseguindo roubar aí? Ainda não, ainda não. E tu? Porra! A gente vai pra aquela casa da praia. Tá foda, moleque. Cês sabem onde é? Tá foda, moleque. Deem de lá daquela esquina, lá de cima, até aqui embaixo. Tem. Casa por casa, eu não pego uma, porra. Tem rango, hein? Passou um Fusca aqui, velho. Tá foda, tá foda. Tem rango aí, né? É. É que você vai tá foda. É, irmão, os caras troncaram as casas aí e fizeram recolher. Ah. Nossa, esse rango é bom, hein? Vocês têm a info de onde vende essa porra, velho? Obrigada. É o que que você falou? Eu tenho info de lavagem. Vocês têm a info de onde vende essa porra? Sim. Vou tentar ver se eu consigo fazer esse caixa aqui, enquanto isso. Fechou. Pronto, já entenderam a lógica da roupa da residência? Mano, é... Na hora que conseguir roubar, é só entrar agachado e já era. Mano, não tem um lockpick, velho. Alguém tem lockpick aí? Também não tem, não, pai. Ó, dá os caixas, só. Vamos pra casa da... Na praia, ali, pra perto do... Leca. Bora, bora lá. Não dá pra roubar nada, velho. Não dá pra que... Não dá pra roubar nada, velho. Eu vou testar aqui se vai dar meia-noite também, pra ver se vai. É, você tem que ir tentando. Se deu, já deu mais de oito horas, já tem que tentar. Ah, é mais de oito que já pode? Eu acho que é mais de oito. Muda o horário de celular, mano. Não funciona, velho. Relógio. Se bem que tem um jeito, configurações geral, data e hora. Vinte e quatro horas de ferro, automaticamente. Não tem como, ó. Um relógio. Tem também, não. Mano, eu acho que é o local, mano. Não é possível. Não conseguiu, não vai? Conseguiu? Consegui. Boa. Eu tentei aqui, eu não consegui. Vou tentar outro. Tentam achar a casa que esteja com a luz apagada. Ah, vai. Tentam achar a casa, um relógio. Eu tentei um site, três aqui. Não é, não deu nada, não. É a área, também é a área. É, esse pai é a área, Ana. Se tiver a noite, não estiver indo. Vamos na, na, na casa do, da praia, na frente do fleca. Voltando aí pra loja de rua. Ai ai, vai uma batatinha aí, pessoal. Batatinha frita, SON, com gachup. Mostarda, né? Só que a chup não vinga. E a dieta, hoje é dia do lixo. Deu mais uma aqui, mas eu errei essa. Caralho, você tá roubando aonde, mano? Paleta, porra, aqui no meio das casas aqui, porra. Que horas é aí pra você? Pra mim são quatro da manhã. Caralho, já tão roubando aqui? Será que será só madrugada? Não, pra mim é uma da manhã e também não tá indo não. Ah, essa aqui eu errei essa. Roga. Tipo assim, tem uma lógica não, porque a primeira que eu roubei era quase, era quase a tarde, que é esse interior, fora aquela outra. É, hoje fez uma hora que eu tava roubando, tava de dia também. Eu acho que é a área aqui, tipo, por exemplo, se alguém roubar a casa eu acho que não pode roubar mesmo. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu encontrei uma menina aqui, quando eu fui roubar a casa ela saiu de dentro da casa. Ela falou que só conseguiu entrar em duas até agora, foi o que eu falei. Se alguém roubar a casa, tem que esperar muito tempo pra roubar aquela casa. É verdade. Algumamente já roubaram tudo aqui em cima. Então vamos sair fora. Caraca. Falou que tá em dois aqui, tem mais gente roubando aqui e tal. É, eu roubei três aqui. Mas eu errei na verdade, todos roubei. Eu tô em frente a barbearia. Pô, os caras tão roubando tudo, véi. Os caras tão passando um pente fino, irmão. Eu aqui até. A dama ali, ó. Mitchским. Também até lá. Tchau.